As negociações entre a delegação russa e os enviados ucranianos em Istambul foram retomadas nesta terça-feira. Os negociadores foram recebidos pelo presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que pediu o fim da tragédia da ofensiva russa, que começou em 24 de fevereiro. Os diálogos tentam frear uma guerra que já deixou quase 20 mil mortos e que obrigou 10 milhões de pessoas a abandonar suas casas. As conversas acontecem no Palácio de Dom Abartya, em Istambul, a última residência no Bósforo dos Sultões e que também foi a última sede administrativa do Império Otomano. O oligarca russo Roman Abramovitch, que tentou se posicionar como negociador entre Moscou e Kiev, também estava presente. A Turquia recebeu em 10 de março, em Antalya, no sul do país, a primeira reunião de chanceleres desde o início da invasão, mas o encontro não registrou nenhum avanço significativo. A Turquia, que compartilha a costa do Mar Negro com Rússia e Ucrânia, atua desde o início da crise para manter os laços com as duas partes e se esforça para mediar o conflito.